E vocês sabem que eu também adoro dar dicas, né? E a minha de hoje é especialmente para você que procura estar com a pele hidratada, mas não abre mão da proteção. Você não precisa mais procurar por um sabonete específico para hidratar e outro para proteger sua família. Chegou a nova linha ProHidrata, o sabonete que traz dois benefícios em um, hidratação e proteção. É isso mesmo. Ele possui um complexo de óleos essenciais, de argã, amêndoas e oliva, que além de proteger e cuidar da pele, a hidrata e pode ser usado por toda a família. Agora não tem mais desculpa para ficar com a pele ressecada, hein? Protex ProHidrata, sua pele surpreendentemente macia e protegida.